Dizem que todos os tipos de tripés e monopés são a mesma coisa e que as cabeças dos mesmos é feita para isso e para aquilo. Mas isso é algo totalmente errado a se pensar, por isso estou aqui para mostrar que as coisas são totalmente diferentes umas das outras. É por isso que nesse mês estamos mostrando a diferença entre tipos de tripés e cabeças em nossos vídeos. Mas vamos com calma, hoje eu vou falar especificamente de um modelo de cabeça totalmente especializado para o seu dia a dia. Venho apresentar para você o modelo de cabeça fluida, o KH6750. Compatível com câmeras da SRL Mirrorless, feita de alumínio, suporta uma carga máxima de 3kg e ela só pesa aproximadamente 510g. Com ela podemos fazer dois movimentos bem famosos no meio do cinema e da fotografia, que é o movimento de tilt em 70 graus negativos e 90 positivos e também o panorâmica de 360 graus. Aqui nesse vídeo eu vou apresentar para você três tipos de monopés que acompanham essa cabeça já no kit. Então vamos falar um pouquinho deles também. Todos são bem parecidos. Digo que o peso deles são iguais. Todos pesam aproximadamente 1,390g. Mas eles têm alguns detalhes diferentes um do outro. Nesse momento eu vou apresentar dois tripés de uma vez. Eles são irmãos gêmeos. A única coisa que diferencia de um do outro é o que eu vou explicar logo no final. O MP3008 e o MP3208 são irmãos. Eles têm as mesmas características, com uma altura máxima de 1,67m, com uma altura mínima de 57,5cm. Suportam uma carga máxima de 20kg. Os dois são feitos com trava de torção, muito mais fácil e prático de você utilizar. E não se esqueça, os dois também têm um suporte de trepé, que é conhecido como pé de galinha. A única diferença entre esses dois irmãos é que o MP3008 é feito de liga de alumínio e o MP3208 é feito de fibra de carbono. Então agora vamos falar do irmão mais velho, o irmão mais robusto, o irmão mais parrudo assim falando. O MP4208F é feito de fibra de carbono e tem uma altura máxima de 1,68m, com uma altura mínima de 61,5cm. A carga máxima suportada por ele é de 30kg, só apenas 10kg a mais que os seus irmãos anteriores. Ele também tem uma diferença bem caractéria dele, que é onde ele tem uma trava de pressão. E agora eu te faço uma breve pergunta, você tem alguma dúvida desses produtos? Se você tem, deixa o seu comentário aqui embaixo e também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Espero encontrar vocês no próximo vídeo, beijos, até logo aí, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri